Está na nossa região hoje, hein? Esteve de manhã em Marialva, agora parece que na hora do almoço vai estar ali em Sarandi, depois ele vai estar aqui em Maringá também. A reportagem, os detalhes do Balanço Geral. A visita do Coronel Woodson, secretário de Segurança Pública do Paraná, à Marialva, aconteceu na manhã de hoje. O objetivo foi verificar algumas demandas relacionadas à pasta na cidade. Hoje aqui o prefeito Vitor está nos recebendo e tão logo a gente sai dessa reunião, veja quais as demandas que o prefeito tem para a segurança pública, em especial aqui para Marialva. Nós vamos passar pelas unidades da Polícia Militar, da Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Científica, DPEM, para verificar aquilo que eu posso ajudar a melhorar para a região. Na reunião que aconteceu na prefeitura, estiveram presentes autoridades políticas do município e representantes das Polícias Civil e Militar da região. Além de visitar o Paço Municipal, o secretário percorreu alguns locais da cidade, entre eles a companhia da Polícia Militar, acompanhado do comandante do 4º Batalhão. É muito importante o secretário de Segurança Estadual estar conhecendo a estrutura das forças de segurança em loco, nas pequenas cidades, nas cidades de médio porte, conhecer a estrutura que nós temos, a integração que existe das forças de segurança junto com a Polícia Penal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Científica, verificar as condições de trabalho que os policiais têm, a quantidade de viaturas, o estado que estão as viaturas. Nós temos hoje uma frota bastante nova, ele pôde conferir isso aqui no local e saber receber do Poder Executivo Municipal as demandas na área de segurança pública, conhecer também os investimentos que os municípios fazem através dos conselhos de segurança. Então é importante, sem dúvida, o secretário de segurança conhecer tudo isso que tem à disposição dos municípios e essa integração das forças de segurança. O prefeito de Marialva também acompanhou o secretário. Ele acredita que a maior demanda hoje na cidade, na área da segurança, seja a quantidade de policiais. É, o que a gente enxerga assim sempre é efetivo, né? A gente sempre conta com mais efetivo. A gente implantou aqui a Guarda Municipal para dar aí uma reforçada, né? Mas a gente sempre conta aí com mais efetivo. Ele já falou aqui que já está contratando novos policiais e isso vai ajudar muito aí os municípios. Durante a visita, o secretário comentou também sobre o efetivo da polícia militar aqui na região. No último concurso, apenas 14 novos policiais foram destinados ao 4º Batalhão, além de 15 que foram remanejados. Na visão do próprio secretário, uma quantidade baixa. Por isso, ainda segundo ele, um novo concurso será feito com foco maior nas regiões Norte e Noroeste. Já temos um novo edital que está sendo aberto agora para atender especificamente a região noroeste, que é a região do 3º CRPM, e a região oeste, que é a região do 15º CRPM, que são as regiões onde há um déficit ainda maior. Então, o próximo edital de 400 policiais militares serão para essa região especificamente. Um efetivo que será ainda mais necessário, devido à criação do chamado Batalhão Metropolitano, que deverá ser sediado na cidade de Sarandi e vai atender mais 11 municípios. Nós sabemos que isso é um projeto que está em andamento e que pode ser assinado esse decreto pelo governador de Estado dentro em breve e ele estará hoje no município de Sarandi para tratar sobre isso. E isso muda a composição da estruturação da polícia militar na nossa região. O 4º Batalhão, ele ficará somente com a cidade de Maringá, a sua área de circunscrição, e o Batalhão Metropolitano, que será sediado em Sarandi, atenderá as demais 11 cidades. E Marialva pertencerá, então, a esse novo batalhão. Está aí o Coronel Middenberg, que foi um dos comandantes lá do pelotão de Marialva. Trabalhou por muitos anos aí, Middenberg. Eu lembro do prédio, vamos falar a verdade, o prédio aí de Marialva, o prédio caiu nos pedaços, depois reformaram, hoje está um pouco melhor. Mas a estrutura da polícia militar está deficitária aqui na nossa região, principalmente por parte de homens. Antigamente, nós reclamávamos que não tinha viatura. Lembra que consegue, doava viaturas para a polícia? Agora o problema não está nas viaturas, o problema está faltando, é polícia na rua mesmo. Mas pelo que o secretário de Segurança falou, vão ser mais 400 novos policiais, e esses 400 vão ficar para a região oeste e para a nossa região noroeste do estado do Paraná. Então, que faça o concurso logo, que forme os polícias, para a gente ter mais policiais aqui. E vamos torcer. O prefeito de Sarandí já deu o terreno para fazer o batalhão metropolitano lá de Sarandí. Eu acredito que agora o secretário vindo, ver onde é o terreno, falou, não, pode assinar governador do decreto, e aí já cria o batalhão de Sarandí, que aí Maringá vai ficar só para Maringá. Aí Sarandí vai compreender todas as outras cidades que compreendem aqui a região de Maringá. Acho que são 11 municípios. Então, vamos torcer. E devagarzinho, vamos ver se melhora. Porque eu não tiro o meu comentário. É pouco polícia que veio para Maringá, 14 novos policiais, depois mais 15 policiais das antigas que estão em outras regiões que preferiram voltar para Maringá. É muito pouco polícia. Tinha que ser muito mais. Para mim tinha que ser uns 100. Só para Maringá. É aqui que fica a escola da polícia, é aqui que nós ensinamos eles a trabalhar, e na hora de dividir nós ficou casmão, banano, não é? Então, vamos esperar, porque tem pressão de tudo quanto é lá também, de prefeito, de vice-prefeito, de vereador, de deputado, de todo mundo, para ter mais polícia aqui para a nossa região. Mas o secretário é que dá a caneta.